Oh, aleluia! Glória a Deus! O meiasco é esse maravilhoso! Deus! Enchei-vos, enchei-vos o Espírito de Deus Enchei-vos, enchei-vos o Espírito de Deus Meu Deus! Aleluia! Aleluia! O abro o céu, Deus, e derrama a Tua chequinha Aleluia! O abro o céu, Deus, e derrama a Tua chequinha Aleluia! 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 Enchei-vos, enchei-vos o Espírito de Deus Aleluia! 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 Espírito de Deus, abraça os filhos que vêm no teu altar Com o teu ódio que vem para curar Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus Com o teu ódio que vem para curar Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus O que é isso? O Deus é o vento Agora se sente sobre nós Deus te abenço No meio da nuvem eu ouço tua voz Todas as correntes começam a cair Todas as correntes começam a cair Como o próprio Deus está aqui Todas as correntes começam a cair 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 A CIDADE NO BRASIL Amém.